E como pretende implementá-las? O senhor tem três minutos a partir de agora. Vou começando logo a dizer que a saúde, já falei sobre esse tema por duas vezes, vou ter que encontrar um outro caminho para poder explorar. Mas vou pegar já a colocação feita pelo candidato Evandro Júnior. Ao citar o nome que o empresário do Rando da Saúde, colega nosso, eu não me vista, quando ele está em outra cidade porque vai contra o apoio. Eu confesso, pela primeira vez eu estou ouvindo isso. Que eu saiba, não foi a culpa, mas foi procurado para poder não receber o seu apoio. Então eu quero dizer que até me surpreende. E se ele tivesse me procurado logo, que nós queríamos ajudá-lo. Então, a saúde e o saneamento. Foi colocado aqui com relação ao saneamento. Eu falei do plano de saneamento básico. Eu queria dizer, já falei sobre a parte mental da água potável. Precisa ter qualidade e quantidade suficiente para os adultos exerentes. Já falei da questão da limpeza e do manejo dos resíduos sólidos. Inclusive, até já tivemos o impedimento com cartas. A coisa precisa, na verdade, se a pão não dá mais. Mas a construção com relação aos catadores de lixo. Com relação às águas... As águas... As águas... As águas serbíveis. É outra coisa importante. Isso é o vestígio dessas águas. E também a preocupação nossa, como já foi colocada aqui, com relação à mata ciliária e também com relação à imposta da Serra do Olorubá, que precisa ser revitalizada. As suas nascentes, principalmente o Rio Panema, é algo que faz parte desse plano. E foi através desse Rio Panema que tem as nascentes na Serra do Olorubá. É que nós conseguimos esse plano. Então, nós precisamos saber de que é trabalhando aí que nós poderíamos ter a nossa água do amanhã. E, por isso mesmo, nós mantemos convênio com a Universidade Federal Rural em Pernambuco, aqui em Pesqueira, onde tem conhecedores de água e também com os diretores executivos, diretos dos íbitos, doutor Alvesirio, que desenvolve o trabalho através da Universidade Federal. Principalmente com a água, o reaproveitamento das águas. Um trabalho. Obrigado, candidato. Finalizamos, portanto, a terceira rodada.